Vixe, Halo Infinity foi adiado para 2021, porém em contrapartida o Xbox Series X ganha data de lançamento. Quer tá por dentro de tudo o que rola no universo gamer? Então não perca seu tempo, já se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino das notificações e agora sim, aperte o play! Fala gamers, aqui quem fala é Felipe Oliveira e sejam todos bem-vindos ao TGO. E galera, é o seguinte, depois de diversos memes envolvendo Halo Infinity, a produtora do game veio a público confirmar o adiamento para 2021. E de acordo com a 343, o motivo deste adiamento foi por causa do C-Virus, mas cá entre nós, a pandemia deve ter sim influenciado a logística do game, mas ela não foi a principal culpada deste adiamento não. E gamers, Halo é a maior franquia, o maior exclusivo de Xbox de todos os tempos, vamos dizer assim. E pra quem não sabe, ele foi envolvido em diversas polêmicas envolvendo seu gráfico. Porque assim, como seu maior exclusivo pode sair tão ruim graficamente, é muito complicado pra todos os fãs e a comunidade pesou muito em cima da Microsoft por causa disso. Virando motivo de chacota na internet, então você fã de Xbox, não fique chateado, porque esse adiamento é muito necessário e você sabe que é. Você tem consciência disso. Porque vamos fazer um exercício de imaginação. Você imagina The Last of Us ruim? God of War ruim? Uncharted ruim? Não, né? Eu creio que não. Então o Halo, pelo tamanho da franquia, não pode vir tão ruim graficamente assim também, né? Então está claro que o motivo desse adiamento foi por causa das polêmicas envolvendo o gráfico, porque o jogo de fato estava feio para a nova geração. E a pandemia teve os seus créditos, mas não foi a principal responsável pelo adiamento não. Mas agora, sem Halo, dá pra dizer que a Sony saiu na frente? Comenta aqui embaixo. E galera, em meio de tantas notícias ruins, tá aqui uma boa notícia pra você fã de Xbox. Batendo com todos os rumores, enfim temos a data de lançamento do Xbox Series X. De acordo com nossas suspeitas, de fato o console sairá em novembro, e a empresa veio a pública falar sobre isso. Abre aspas. O Xbox Series X será lançado em novembro, com milhares de jogos que abrangem as quatro gerações. Porém em novembro todo mundo já sabia, né galera? Porém saiu um vazamento muito bombástico. Segue as imagens. De acordo com este vazamento, o console chegará para todo mundo no dia 6 de novembro. Daí você tá me perguntando, Felipe, que caixa é essa? Que imagem é essa? Da onde você tirou isso? Porém eu vou te falar, essa embalagem trata-se da caixa do controle do Xbox Series X. E galera, novembro tá aqui já. Então eles têm que confirmar logo, porque agora vai ser rotineiro ter diversos vazamentos sobre isso. Então é isso galera, Halo Infinite foi adiado para 2021, porém em contrapartida temos a data do Xbox Series X que está programado para o dia 6 de novembro de 2020. Bom gamers, muito obrigado por assistir, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino das notificações, compartilhe o vídeo para ajudar, rumo aos 300 inscritos, um grande abraço, partiu!